Seu Francisco da Conceição, da Cruz, lá da Vila Esperança. Hoje o senhor está com o documento aqui, né? Estou vendo aqui. E qual a satisfação hoje em receber esse documento? O que ele representa na sua vida hoje? Ele me representa o meu futuro, né? Meu nome, meus documentos, tudo certinho. Agradeço. Não tem perigo mais de ninguém tomar. Não tem mais perigo de alguém se aportar no meu... É verdade. Agradeço a vocês. A doutora Sérgio também, que lutou muito por isso, por nós conseguir. E foi bom para todos nós. Hoje vocês... O prefeito... Passa um filme na cabeça de vocês, realmente? É. Realmente a gente agora pode dormir, mas um sono mais tranquilo, né? Sabendo que a gente tem uma... A nossa casa, o nosso embojo. E agora registrado, né? Registrado e legal. É verdade. Muito obrigado. Agradeço o prefeito e a doutora Sérgio também, que me lutou muito por nós conseguir. Obrigado. Tchau.